O que vocês querem ver? Eu sei o que vocês vão responder, o que querem ver? Só que... Com você. É comigo aí, vem gerar assim pra ficar bonito, ó. Rô, 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 rô. Aí, 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 cê tá ligado, mano, acabo com toda a tua esperança. É a última batalha e a final é a sua última lembrança. Bagulho é sério, tranquilo, cê toma coça. Mô, fris tá ali pesado, mas sem graça que é pra ser nossa. Mano, a praça não é nossa, vai vendo, cê tem o tom de apagar lembrança pra continuar vivendo? Não, aqui cê vai ter que enotar e concluir, me saber, gê, perseguir o cult, man. Aí, cê tá ligado, eu sou coerente. Eu não vivo de lembrança, eu vivo do presente. Bagulho é sério, moleque, cê acha foda. E o seu presente hoje é apenas a derrota. Cê me desculpe, aqui convém, minha derrota. Se eu perder pra tu, eu vou ganhar de quem? Não existe, você é o público do ruim. Quero ver, tu me ganhar, assim. Aí, cê tá ligado, eu não rima mesmo. Ganha de mim, cê ganha de mim, experimenta batalhar com o espelho. Bagulho é sério, trunca o homem, percebe, cê só dá ganha de mim quando tu ganha de você. Eu já ganhei de mim há muito tempo, sem sacanagem. Cê tá falando de dupla personalidade? A diferença é que eu tenho sagacidade. Não, eu não sou falso, preparado pra maldade. Brabos. É isso aí, rapaziada. No primeiro round, quem gostou mais do freestyle do MC GTA faz barulho aí. MC Ebert. Ebert. GTA. GTA 1x0. Segundo round. My check one full. Geral, 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 geral. Se tu ama essa cultura, ama muito essa cultura, grita é hippie, 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 hippie. Se tu ama essa cultura, ama muito essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Eu volto pra trazer rima que não se negocia. Cê pode deixar que ébert fundo, não barganha. E bom, cê pediu pra eu voltar, mas cê gosta de ser torturado. Juntão visitando a Alemanha? Para de falar besteira, aquilo improvisado. Meu rap não negocia, meu rap não é mercado. Bata lá no fundo, moleque troncão. Como é que no freestyle mostra o que é seu... É muito engraçado assim. Você não se vende, mas eu me vendo. Falou, vem me furlin. E foda que interessa, vida que desceça. É melhor puxar, vã, pronto pra essa guerra. Cê não tá mesmo, mano. Pega tua visão. Como é que no freestyle GTA tá troncão? Sabe por que eu expulso dessa terra. Você se venda, eu sou a famosa cobra cega. Eu não sou a cobra cega, não. Não fode, homem esperto. Porque qualquer cobra velha dá bote. Mesmo assim, que não confia em ninguém. É só freestyle, e aí cê vai pra cá. Tem trem? Aí eu não vou dar bote não, aquilo improvisado. Babaca vem até mim e já morre sufocado. Aí, eu tô trocando, eu post-line. Freestyle pesado, mostra o que é sagacidade. Bom, cê pode deixar que não deu pra te entender. Mesmo assim, eu trago pra você. Rima que provavelmente não vai interpretar. Mesmo assim, não dá bote, só asfixiar. Não, mano, para de falar. Como é que no freestyle eu vou improvisar? Sabe por que, minha mãe? Eu não sou bote. Por favor, favor, favor. Contra você mesmo tá sendo contraditório.